Pois é, gente, e a Secretária de Saúde, a Elaine Furo, ela gravou um vídeo ontem, né, um comunicado pra explicar justamente sobre isso, né, pra falar sobre essa situação e pra dizer o que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, tem feito diante deste quadro, né, diante de tantos casos de Covid e também de sintomas gripais. Olá, boa tarde a todos, Elaine aqui, passando pra falar um pouquinho pra vocês sobre algumas situações aqui do nosso município hoje, segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. Primeiramente, gostaria de estar passando pra todos que das sete pessoas que nós temos internadas na UTI Covid do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, quatro pacientes não são daqui do nosso município e os três pacientes que são do nosso município, um, não tomou nenhuma dose da vacina contra a Covid e dois, não completaram o esquema vacinal. Então, a gente volta a fazer um apelo a todos vocês que não tomaram, que não completaram o esquema vacinal, que procurem por uma unidade de saúde pra tomar, então, seja a sua primeira, segunda ou terceira dose. É muito importante. Nosso município já há um bom tempo não registrava óbito e hoje nós registramos o terceiro óbito por Covid no ano de 2022 aqui no nosso município. Gostaria também de estar falando a todos que a gente continua com uma sobrecarga na nossa rede de atenção primária, assim também como a nossa UPA. O fluxo de atendimento, o fluxo de pacientes procurando por atendimento continua sendo muito alto e nós estamos com um número muito grande de servidores afastados. Hoje mesmo nós tivemos algumas baixas na UPA, nós ficamos com poucos médicos no período da tarde atendendo, o que ocasionou uma lentidão maior, só que eu gostaria de estar falando a todos que nós atendemos por classificação de risco. Então, aquelas pessoas que necessitam de um atendimento mais rápido, elas são atendidas primeiro. E aquelas pessoas que estão na UPA por conta desses sintomas, que são mais leves, ou então que precisam de um atestado, que elas serão atendidas sim, mas elas serão atendidas em um espaço de tempo maior. Então, para que todos tenham paciência, nós estamos à procura de médicos, nós estamos também pagando hora extras, plantões extras também, para que a gente consiga atender a todos. Mas é uma situação que não é uma situação específica daqui do nosso município, é uma situação que está acontecendo em todo o estado. Então, a gente pede para que a gente consiga brecar esse alto fluxo aí, para que a gente consiga brecar esse grande número de pessoas contaminadas, a gente pede para que as pessoas, principalmente, continuem fazendo uso de máscara, mantendo o distanciamento social, mas também para que essas pessoas se vacinem. É muito importante e é o alerta que a gente deixa hoje aqui para todos vocês.